Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas sigam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave, jaleu, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo, mas tá, a gente dá atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda Quero ver matar ele, quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele, quero ver matar ele Ei, 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 ei Yo, tá ligado que eu já vou rimando, essa é a lombra Esse cara é o Breno, fora da batalha, na batalha ele é o Bob Esponja Desse jeito pode ir falando que na batalha é sem se fuder O grito é quero ver matar ele, mas eu duvido muito, quero ver você matar eu Demorou, só que me rimando, né, meu mano Cê já tá ligado que o Breno vai acabar com você nesse frio Até porque rimando, mano, não só vai responder Só que você se fuder seu cabelo Tem um abacaxi, seu parceiro? Sabe eu vou rimando nesse frio verdadeiro? Sabe que agora eu te impedir, sou cabreiro? Porque tem rimando, só que cê já sabe, né, meu mano Que eu sou muito aqui, mais cristalero? Pode ir pra que eu tô rimando, cê sabe, meu mano Que eu checo no asfalto Ao contrário de você, cê sabe que meu parceiro na batalha não é falso Vou rimando desse jeito, cê sabe porque minha rima é brada Esse cara é tão falso que o rolê que ele gosta é só de colar no baile das máscaras Cada V, você fala de máscara Só que eu vou rimando, bato sem repeat Pode falar de máscara, eu tiro sua máscara, te mando pra Ed City Já que cê quer rir de máscara, só que eu vou rimando, não é máscara Porque o Breno Zé Delta 2, te quebrando na sua fórmula de máscara Pode ir pra tipo o C-City, meu mano, na batalha você se fode Ele me manda lá pra Ed City, eu vou lá e faço freestyle com o Ed Rock Mano, se eu não botei na cidade com o Manu, eu faço a rima que é brava, tio Porque eu sou máscara e pra você sua derrota é uma piada Demorou, você falar de piada de máscara, vou rimando, meu Manu, cê tá tonto Já que você é máscara, sua rima é uma piada, vou bater em você e chapo no meu cocobongo Jão Meu Manu, cê já sabe que agora já repercutiu, eu sou dono Você é o máscara, acabou seu tempo, doutor Amélia Cronos Uuuuuuuu Aê família, tá pua Aê, barulho com vontade, sete família Os cara tá embaçado Aê, quem gostou das imãs do Akabani faz muito barulho Uuuuuuuu Caralho Quem gostou das imãs do Brenos faz muito barulho Uuuuuuuu 1 a 0, certo, aê, GB pro KJP O cara até reagiu Quem terminou mesmo? O Akabani, eu terminei GB pro Messi A gente sempre fica no bolo espolho, cara A massa, hein Me gerou como um prazinho, vai caralho Aê, 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 aê Aê, 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 aê Satisfação Tá ligado, truta Que agora, mano, você nunca desenrola Engraçado logo o seu cabelo Você não é cidade dos homens Você tá mais pra lacerola Mas você não sabe chupar cerola Você sabe, né, mano, que você rebola Jota força, rima boa, mano, que ecoa Sabe, né, meu parça, você não desenrola Porque, mano, vou chegar rimando agora Sabe, que você é que é meu engenho Aqui na sessão Seu parceiro só fala de desenho Você não tem animação Legal Tá ligado, mano, que agora meu talento não é visível Por isso que agora na batalha eu sou incrível É por isso que eu te bato agora em pixels Você falou que seu talento não é visível Você sabe, né, meu mano, que rimando Eu até faço flow incrível Seu talento não é visível Isso pra mim é um insulto Você é um pastorzinho Seu talento é oculto É claro que meu talento não é visível Tá ligado, parça, que agora você sempre tá de lombra É que eu sou Guarulhos SNJ E você na batalha fica sempre na minha sombra Você é SNJ, você é fraco, toma, bota Você é SNJ e eu te mato No B.O.A.C. nem J O bagulho eu quero pegar Você não pega essa e eu me te bater Agora eu vou matar você Venha Vencerou, vencerou Batalha do estudante E essa é minha gang O que vocês querem ver Sei, 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 sei Isso é batalha do estudante E essa é minha gang O que vocês querem ver Sei, 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 sei Só que mano, o GV falou até que a animação É pique seus Só que os versos que eu falo são improvisados Não decorado Pique os seus Só que agora não me afrontei Vou rimar não sabe de tudo diferente Porque rimar não é câmera frontal não me enfrentei Pique os meus Pique seus Ó meu Deus Ó os seus Eu te mato Cê lá caio Cê dá raio Pique Zeus Aê Você não vai arrumar nada comigo Sabe nem mano que rima Agora eu nem sou seu amigo Cê tá fudido Só que demorou Eu faço rima que é boa Não é Zeus Pique Gaia Você vem falando de Zeus Eu dou um murro nas suas cotas Você vai cair Pique Gaia Manda minha rima agora eu sou rei É Pique Gaia Só que você é um bom mandado apanha pro Kakashi Pique Gaia sensei Mano não é Gaia sensei Eu sou Rock Lee Você tá ileso Você tá obeso Eu sou Rock Lee Quando eu solto as faça você sente o peso Aê Quando você começa aqui Sabe nem mano é só satisfação Você se acha o Rock Lee Só porque na rua sua mãe abriu o portão? Não Aê Ele vem falando de Rock Lee Põe em rimando você tá à toa É a diferença de quem é desenho e quem é vida real Isso que diferencia os rock dos baboa Oh 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 Ó Ó Oh 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 Sabe que ele é morou meu mano? É Rock Lee Tira o peso que você não tá na vez Tira o peso que eu faço um drop no remix Então I drop to base I drop to base I drop to base Que tá ligado você tá obeso Eu sou africano I drop to base O bagulho eu vou responsabilizar do mano Você tá ligado você se amarrar Você falou de rock tipo show de rock Você é tão feio Que a guitarra te quebra Que nada, caralho, eu não botou nada. É o beat não, foi quatro, não foi quatro, foi três. Então vai ter mais duas, certo? Demorou. Capela mesmo? Não, César, o beat tá voltando. Mais duas, certo? Demorou. Só que demorou. Até porque mano, o assunto era Rock Lee. Eu vou rimando, você já sabe, provando que eu sou eterno. Até porque você é M5 decorada, um logo que você faz aldeia da folha do caderno. Sabe que eu já vou rimando, mano, mandando minha rinha nessa rinha. Eu sou tipo Carlinhos Braus no feminino, vou rimar até de Carlinhos. Só que... Mano, ei, ei. Só que cê falou de Rock Balboa, cê tá ligado que eu só tô rindo. É tipo freestyle, tá ligado mano, eu tô evoluindo. Você falou de Rock Balboa, por isso mano eu te mato no hino. É que no freestyle eu sou tipo César, é planeta dos macacos. Não, eu sou Rock Balboino. Balboino? Tá suave, falou de rino? Onde? Onde? Cê falou de rino. É porque você é rino, Homem-Aranha. Eu simbionte, Jão. Sabe que eu chego rimando. Porém, rimando, cê já sabe o que eu faço. Dima que é boa, não é o maço, amasso. Cê sabe, provando esse Mickey MC que é pro fácil. Sabe que eu te mato. Para de ser fraco, é o escudo. Parça, Homem-Aranha, você morre vilão. Porque você é linguarudo. Tá ligado, né? Não, mano, eu vou chegar rimando. Agora, parça, faço barulho. É que eu sou trap-star. Linguarulho, linguarulho. Lá! Aê, família, barulho sincero, certo? Quem gostou das rimas do Brenos faz muito barulho. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Aê, levanta uma mão e segura pro Brenos aqui, ó. Certo? Aê, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze em mão. Guarda esse número, vim, vim, vim. Aê, quatorze. Levanta uma mão e segura pro JP, família. O JP, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo?